Opa galera, sejam muito bem-vindos até aqui a mais um vídeo do nosso detonado de cubby. E mais uma vez a Renata Play está comigo aqui para continuar esse detonado e ela vai participar de Hacks & Pupots. Oi gente, vamos jogar cubby. Temos essa fase para fazer aqui. Só vamos, está preparada Renata? Sim. Vamos lá. Então, só vamos começar Renata. Uhul. Aqui. Ó filho, vou fazer todos os objetivos. Comigo. Vem. Olha, tem alguma coisa ali embaixo. Aqui embaixo. Ai, me bateu. Nojento. Vem pra cá filha. Ah, ali embaixo alguma coisa né filha. Renata caiu lá embaixo e não conseguiu voltar só depois né. Isso filha, muito bem. O que que é isso? Ó. Legal. Tá, só era isso que tinha aqui embaixo. Deu alguma coisa né. Deixa a pedra aí Renata. Ah, a gente veio por aqui né Renata. Tava certo. Então a gente precisa cair né. Ô peraí Renata, eu vou voltar aqui que eu tô vendo alguma coisa ali em cima. É. Preciso conseguir voltar. Bateu. Sacana. Aí. Ali. Ali. Vem. Cuidado com o bicho espinho. Eita. Uhul. Aqui ó. Cuidado. Ai droga. Olha ali. Salvar. Salvar o nosso amigo. Salvamos o primeiro. Amiguinho. Caramba, o cara me bateu de novo. Chegou. Não, uma moeda. Ó, tem outra coisa pra gente pegar aqui. Pega lá. Aí filha, valeu. O que que será isso? Beleza. Beleza. A gente tem que achar três latas dessas. Achamos a primeira né. Tá. Olha ali, olha ali. Ali ó. Negócio de leite. Vou pegar lá. Cadê seu filho? Muito bem. Pega filho. Pega lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sem cair na água, Renato. Sem cair na água. Acho que é essa aqui, né? Não, não cai na água. Ai droga. De novo. De novo. Não consigo sem cair na água. Acho que era isso. De novo. Não. Ah, meu Deus. Ovo. Ai, caí na água. ou não conseguiu tem mais né um chato né tô confundindo a Renata com o inimigo já caí na água, já era, bora derrotar eles caramba, não vai acabar não conseguimos o projeto da habilidade bomba em cadeira leve até a oficina que adquira essa habilidade então a gente não conseguiu sem cair na água a gente caiu na água não conseguimos derrotar o inimigo depois dá pra voltar aqui pra refazer essa parte ô droga ali atrás tem alguma coisa uma coisa filha isso tudo bem uma coisa pra cá em cima embaixo isso filha sobe lá dá pra subir tá por aqui aqui embaixo tem uma passagem quando eu volto aqui eu não ia ver o que era olha isso filha olha isso filha legal né legal né ô louco Renata do céu que vai ser que vai ser tenso Renato tenso acho que tinha que prestar atenção por onde passar né ai droga vacilo aqui no meio eu acho conseguimos salvar o amiguinho vamos lá vamos lá bicho enjoado bate ali bate lá filha ah tá pega lá filha o papai vai pisar aqui você pega lá vai lá mais uma figura ah isso aqui é só se eu não tivesse jogando com a Renata que eu ia precisar né oh oh nojento hein filhota vou precisar disso aqui não toda vez eu faço isso não acredito vou perder meu poder aí peguei de volta ojento tá aqui oh entendi pisa lá filha tá vamos picar aqui também então é o seguinte aqui pisa os dois ao mesmo tempo tô entendendo ah tenho que pegar o gelo né com certeza beleza tô com gelo aqui ah mas e aí cara tá difícil hein aqui eu já não sei que é o problema não não faz isso subir aqui subir aqui ó mais uma lata ali ó será que a gente vai precisar disso aqui para de ficar cuspindo para de ficar cuspindo negócio velho aqui vamos colocar aqui vamos colocar aqui agora precisa das três escadas será isso então acho que é isso a gente precisa das três escadas a gente precisava colocar essa aqui pronto podemos sair vamos salvar o nosso amiguinho lá em cima Renata tô louco salve aqui Renata ae olha tem dois aqui Renata para ser salvo salvamos um salvar o outro ali ae voltando um só Renata estamos no caminho certo pra cá filho ó tem um ali acho que ali só era a escada que isso pensei que ele era amigo cara não me bate beleza por aqui deve ter algum Renata palhaço e agora temos aqui na água acho né provavelmente que isso joga ah é a lança né patinete pra cá agora que a gente não tem esquecendo nada né pega a lata peguei peguei a lata terceira lata aqui Renata vem vem cheguei cheguei beleza filha vai vai ó gente eu quero o gelo beleza vamos ai ai o que ô droga perdi 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 o poder ganhei olha aqui o nosso amiguinho pega ele Renata cuidado tá ali em cima sai daí Renata aqui filho olha só olha só olha só a gente tinha aqui acho que faltou olha só olha só olha só será que a gente fez tudo a gente tinha aqui acho que faltou vamos ver vamos ver a gente não achou o peixe dourado e nem derrotamos os inimigos sem cair na água ó pensa o combate sem cair na água não conseguimos faltou o peixe dourado para ficar mais fácil para você vencer sem cair na água vem aqui é exatamente o poder da bomba que ele vai melhorar aqui beleza as duas a gente pode melhorar vou melhorar o da bomba ele vai melhorar a habilidade bomba evoluiu para a bomba em cadeia beleza eu estou sozinha aqui a Renata tem medo dessa parte então eu vou sozinha aqui para mostrar para vocês como passa depois a Renata volta ui tá não não é para ir para jogar jogaram nos caras ali eu não sei se tem negócio de tempo tempo assim assim limite de tempo para derrotar os caras eu vou ficar jogando bomba aqui é que eu estou com medo também jogar ali onde ele pula pula é que na hora dele pular ele não pula esse nojento toma palhaço acabou ae conseguimos vencer a batalha sem cair na água beleza vamos lá vem Renata vem Renata ae Renata voltou aqui o peixe dourado ele vai estar nessa parte das escadas aqui aqui na água vem para cá aqui na água ele vai estar aqui agora onde ele está aqui ó tá vendo tá vendo viu ele viu só encontramos o peixe dourado é assim que você encontra o peixe dourado agora é só passar da fase e tá de boa o peixe dourado 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 Tchau, tchau.